Olá meninas e meninas, bem com vocês? Tudo bem? E pessoal, hoje eu vim aqui e vou fazer... Eu vou jogar hoje Pizza Place com vocês! Pessoal, vocês viram o leitinho? Hoje eu sou muito fofinha, gente! Eu sou do Brasil, no short de... E... Hoje eu vim aqui e vou fazer... Uma... Mostra... Baleia! Mostra... Baleia! Opa! Olha, gente! E o que eu vou fazer agora? Opa! Opa, tá! Tchau, tchau! E aí, gente! Eu tenho um dedo aqui, pois... Eu vou... Eu vou botar eles! Eu vou botar eles! Tchau! Obrigada! Agora vai mais ninguém, né? Sem dinheiro. Ai, talvez uma pessoa, até uma pessoa. Vamos lá. Vamos lá. E o quinto é o que é mesmo. Este. Este é o seguinte, vamos passar a escola... Nossa, todo mundo está querendo é pizza de peperlão. Aqui gente. Vamos ver. Ai, graças a Deus, que gostam de ché tem pizza também. Gente, vocês gostam de pizza ? Achei. O que é a nossa? Achei. Achei. E aí E aí Dulei Olha aí que já tem a minha quinta para entrar Estar aqui E aí 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 Estar com a gente Não gente, eu sei, não sei, não sei Não sei Deixa eu ver Eu acho que ainda não estou aqui No sério E aí Vai moço Tudo bom? Caos E aí Tchau Tchau Gente, eu já dei meu amigo Depois eu peguei aqui Eu tô gravando E aí Eu ainda não contei pelo canal Gente, eu vou motivar vocês A minha cara Vamos lá Vamos pegar um cara Vamos Vamos pegar um cara Eu tô Eu tô aqui mesmo E aí Eu tô com isso Eu quero que Não É É Depois Aí Depois Eu me encontro Hum Vamos ver Eu quero ver aqui Ai Gente Eu tô batendo nas paredes tudo Desculpa, gente O que é isso? Nossa Nossa Tem umas coisas novas Aqui Tem umas coisas novas Aqui Tem umas coisas novas aqui Eu quando eu tava com o Lux Eu queria comprar essa moto Só que é muito caro, gente É muito Cara, olha aqui Eu não Mas, gente Calma 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda bem aqui. O que você vai fazer? Ainda bem aqui. Ainda bem aqui. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Ainda bem aqui. Ainda bem aqui. Ainda bem aqui. Oi amiga Fala pra ela gente, tô gravando 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 Tô gravando